Um, dois, dois, sempre eu vou te amar, colorado, colorado, nada vai nos separar, vai, canta, para sempre, sempre eu vou, colorado, nada vai nos separar, vai, pula, pula, somos todos teus seguidores, para sempre eu vou te amar, vai, de novo, colorado, colorado, nada vai, nada vai, somos todos, um, dois, para sempre, sempre, mamãe, colorado, colorado, nada vai nos separar, somos todos teus seguidores, para sempre eu vou te amar, vai, vai, colorado, colorado, nada vai nos separar, a blusa, a blusa, a blusa, que blusa é essa, do Inter, a blusa, a blusa do Inter, do carro, do carro, quer botar, é, eu não consigo, não consegue? eu não consigo, eu não consigo, pai, não consegue? não, é virada? é, está virado, está virado, está virado? é, então, o pai ajuda a botar, então, enfia a cabeça aí, enfia a cabeça aí, vai, puxa agora, tá bom, não, 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 enfia, sim, vai, não, não, vai, vai, sim, agora, vai, puxa, deu, agora, bota uma manga, aqui, não, não, errou, 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 aqui, aqui, isso, o outro agora, outro, não, é tu, vai, bota a mão, peraí, está por fora, está por fora, está por fora, agora sim, agora pula, pula, de novo, vai, colorado, colorado, vai no, separar, somos, seguidores, para sempre, colorado, 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 nada vai nos separar, somos, todos, seguidores, sempre vai amar, sempre vai amar, então, manda um beijo, 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 tchau, tchau, sempre, eu vou, para sempre, eu vou, mamá, mamá, então, tchau, tchau,